Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra me andam com os técnicos. Hoje é dia de maldade, hoje é dia de free lessons. O nosso primeiro fragmento será da seguinte forma, cordas 6 e 5. E aqui nós vamos utilizar as casas 12, 13 e 15. Veja lá. Beleza? Ainda nas cordas 6 e 5 nós vamos tocar 13, 15 e 17. Então veja lá. Seria bem interessante você agora juntar os dois fragmentos. Um pouquinho mais rápido, veja só. Lá. 1, 2, 3, 4. Depois que você tem esses dois, agora nós vamos oitavar, beleza? A digitação é a mesma. Seria bem interessante agora você fazer a volta. Então veja lá. 1, 2, 3, 4. Beleza? Nós temos um fragmento bem extenso. Começando na casa de número 12 e parando aqui na corda número 1, casa 22. Beleza? Beleza? Você pode fazer fragmentos um pouco mais rápidos e trabalhar com padrões bem aleatórios. Veja só. 1, 2, 3, 4. Beleza? Beleza? Então aqui eu tenho uma escala de Fá maior. Beleza? Beleza? Agora a minha próxima sugestão seria o arpejo de Fá sétima maior. Veja só. Tranquilo? Aqui nós vamos utilizar tanto a escala quanto o seu arpejo. Veja só. Vai lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A minha próxima sugestão seria a pentatônica de Ré menor com sétima, visto que já está aqui no caminho. Certo? Nós aprendemos aqui três elementos. Agora nós vamos juntar o primeiro elemento, logo do começo desse vídeo. Então lá, vamos recapitular a escala de Fá Maior. Arpejo Pentatônica Fragmento Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Gustavo Guerra Andal Wars Tecnicas Música Música Música